Atenção O povo com o tiro do bacamate O nosso tiro traz a anunciação Chegou São João, é festa por toda parte Tanto pipoco nos alegra o coração O treme terraza, branco encantado O burro preto, o trabuco, o rocador O clavinote, a rio, o meio, o marvalho Quando pipocam a fugir, tão toda dor E a bandinha acompanha o rojão O dia inteiro e não se cansa de chachar E o sanfoneiro como um gole faz a dança Nosso tiro é de esperança e ninguém deixa de sonhar A nossa guerra só estronda brincadeira Há mais de cem anos a história a gente faz A espoleta, o cartilho, a garrocheira Lá na ribeira explode um tiro de paz Acorda, povo, com o tiro do bacamate O nosso tiro traz a anunciação Chegou São João, é festa por toda parte Tanto pipoco nos alegra o coração Acorda, povo, com o tiro do bacamate O nosso tiro traz a anunciação Chegou São João, é festa por toda parte Tanto pipoco nos alegra o coração Somos brincantes de chapéu de palha Que se espalha onde tem fé E a flor beijada fica na orelha De cor vermelha lembra a mulher Somos brincantes de chapéu de palha Somos brincantes de chapéu de palha Que se espalha onde tem fé E a flor beijada fica na orelha De cor vermelha lembra a mulher Viva São José, viva São João Traga um tiquinho de chuva pra molhar a plantação Vamos ficar de pé com o bacamate na mão Porque o nosso tiro se parece com o turvão Viva São José, viva São João Traga um tiquinho de chuva pra molhar a plantação Vamos ficar de pé com o bacamate na mão Porque o nosso tiro se parece com o turvão